Oi gente, aqui é a Ana, se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vindo e se você é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje a gente vai concluir junho e eu vou sim montar tibiar pra julho, porque eu não gostei de não ter montado tibiar em junho, tá? Não foi uma experiência legal. Primeiro de tudo, como que foi meu mês? Eu trabalhei bastante, eu fui pra São Paulo numa festa de uma amiga que ela fez, foi muito gostoso. Então, li um pouquinho, eu achei que eu teria lido mais esse mês, mas eu li seis, quase sete livros, eu vou explicar esse quase. E de uma forma geral, psicologicamente falando, eu tô melhorando, eu tô cavando algumas questões dentro de mim mesma que eu não sabia que existiam e aí quando eu me toquei que elas existiam, eu fiquei... gente, mas onde é que isso surgiu? Mas enfim, vamos começar? Vamos começar com filmes e séries. Na verdade, só séries, porque filme eu não me lembro de nenhum que eu posso mencionar aqui que seja... rá, uau, relevante, sabe? Porque eu criei o hábito, péssimo hábito, de botar um filminho qualquer pra assistir na hora de dormir. E aí, eu sempre coloco o mesmo filme, que é Belha Fera Live Action. Então, eu só vou ter ele pra mencionar aqui, só que eu sei que eu já mencionei ele em outros vídeos, então eu vou ficar quietinha a respeito disso, tá? Mas enfim, vamos falar de série, que foi uma só, que quem me indicou foi a Thaís, que eu fui na festa dela, que como eu mencionei, e ela me apresentou não exatamente a uma série, mas a um reality show. A Thaís é cheia de reality show, ela que me apresentou o... pretendente, surpresa não, o Solteiros, Ilhados e Desesperados, que também é ótimo. Ela me apresentou a série, o reality show que se chama Casamento às Cegas, a versão do Brasil. E aí, eu como não sou boba, eu falei, nossa, o que é isso? Comecei a assistir com ela, eu não terminei ainda, eu tô assistindo a temporada que saiu agora, não tô vendo as anteriores, e tô gostando, eu vi alguns episódios na casa dela, vi uns episódios aqui, mas também não avancei muito não. Eu vejo mais quando eu tô, tipo assim, não tô afim de ler, ah, vou ver reality show. Tô nesse ponto. Então é isso, olha só quanto filme e quanta série que a gente tem esse mês. Caraca, hein? Tô consumidora de conteúdo pra caramba. Mas enfim, vamos pra músicas, de fato. Eu separei aqui quatro que reinaram no meu mês, que eu ouvi, assim, diariamente. A primeira delas é Mirable, da Taylor Swift, que tá no álbum Folklore, se não me engano. Ai, sinceramente, sabe? Sinceramente, Taylor Swift. O que dizer dessa mulher? Não há palavras, não há, entendeu? Não há letras no alfabeto suficiente pra verbalizar o que é que é essa mulher, entendeu? Mas enfim, Mirable, ela soca pra caramba, e eu amo essa música, e eu ouvi ela com muita frequência esse mês. A segunda é uma música que, se não me engano, foi lançada nesse mês, agora de junho, ou foi em maio, não tenho certeza, mas se chama Bloom, do Aidan Bissett. Ai, essa música... Essa música é muito... Eu não sei uma expressão pra se dizer isso em português, que seja literal traduzida do inglês, mas em inglês é uma expressão que quer dizer coming of age. Basicamente é você... Nessa fase adolescente de ensino médio, é a única forma que eu consigo encontrar pra explicar. Em que você tá descobrindo sobre você mesmo, você tá se apaixonando, você tá vivendo experiências, você tá... Sabe? Essa sensação? Essa música me transmite isso, eu me lembro muito da minha época de escola. Minha época, nossa, idosa. É... Me lembro muito dessa época por causa dessa música. Mesmo ela tendo sido lançada agora, eu acho que ela tem uma nostalgia gostosa pra ela. A próxima música é uma que, se eu não tivesse parado pra ouvir a discografia da Loirinha, eu não teria descoberto e não teria amado. Por quê? Eu, particularmente, não posso... Eu não me sinto certa me considerando super fã de Taylor Swift, porque eu fui descobrir a Taylor Swift de fato e falar, nossa, vou ouvir o álbum inteiro no Red. Então eu demorei um certo tempo, eu não ouvi o Speak Now inteiro. O que eu lembro especificamente do Speak Now, ou até do primeiro álbum dela lá, o alto intitulado, é o quê? Back to December, Love Story, Last Kiss, You Belong With Me, e eu acho que só. Mine, talvez, acho que Mine é do Speak Now, né? Então, assim, não posso dizer, nossa, sou super fã, porque eu também não conheci as outras coisas dela. O álbum Reputation, eu não conheço absolutamente nada, porque pra mim a estética daquele álbum, ela vai... Ela completamente avessa a minha estética. E eu fico tipo, ai, por que que eu vou ouvir música sobre vingança e etc? Sendo que eu sei, eu sei que não tem só música sobre vingança. Só que a minha cabeça colocou isso e por enquanto eu tô assim. Mas eu prometo que enquanto não acontece o show dela, eu vou ouvir o álbum Reputation pra também conhecer essa era dela. Onde que eu quero chegar? Tava ouvindo o álbum Lover esses dias, que inclusive envelheceu igual o leite, né? Diga-se de passagem. Mas eu tava ouvindo a música que se chama It's Nice to Have a Friend. E eu achei ela uma gracinha. Eu achei que ela entrega uma atmosfera de infância, uma atmosfera também muito nostálgica. E gostei, gostei da música. Então ela vai aparecer aqui nesse vídeo. E por último, mas não menos importante, eu trouxe uma música que ela apareceu pra mim num Reels do Instagram. Que se chama Blame Brett. E a banda é The Bitches. Não é bitches com i, é bitches praias. Mas eu sei que elas provavelmente fizeram esse joguinho de letras pra causar esse impacto. Eu não sei dizer se você já ouviu essa música. Porque eu não sei quanto tempo você passa nas redes sociais. Mas é a música que faz assim... É um negócio assim. E é muito gostosinha. É muito tipo assim, feminine rage. Sabe? Nossa, se essa música pudesse transmitir alguma coisa, seria exatamente isso. Enfim. Vamos pros lidos desse mês. Porque eu achei que eu teria lido mais. Mas até que li bem, até. Ok. Eu li seis livros e meio. Eu vou trazer meio, porque eu já vou falar dele aqui. Vou falar ele de primeira. Só pra me livrar logo disso. Porque eu tenho... Eu tenho opiniões, tá? Então vamos começar. Esse meio livro, já trazendo ele pra já terminar logo com isso, é Coroa de Ossos Dourados, da Jennifer L. Armantrout. Que é o livro 3 de De Sangue Cinzas. Por que eu tô falando que ele é meio? Porque eu não terminei ele ainda. E eu acredito que eu vou conseguir terminar ele nesse fim de semana. Em que você provavelmente tá assistindo isso. Então, assim, quero terminar ele logo. E eu quero que ele conte no mês de junho. Eu não quero arrastar esse livro pra julho. Porque, assim, até onde eu tô... Eu acho que eu já tô em 70% desse livro. Eu tô criando um negócio com a... O andar da carruagem dessa história. Que tá me dando um certo ranço, pra ser muito honesta. Porque, gente, vocês têm que entender. No final do segundo livro, acontece uma coisa bombástica, tá? Você fica, meu Deus, nossa, puta merda. E aí, uma missão, uma meta, é colocada no final do livro 2. Que é, vamos falar com o fulano. E aí, o terceiro livro, ele começa literalmente depois do final do segundo livro. No sentido de não passa nenhum segundo a mais entre um livro e o outro. E pra vocês terem uma ideia, eles levam 400 páginas pra falar com o fulano. E aonde eu tô aqui no 70% é quando eles finalmente descobrem o que eles têm que fazer pra andar com a carruagem. Porque até então... Eu não vou dizer que é exceção de linguiça, porque não é. A gente tem desenvolvimento de personagem. A gente tem a personagem tendo experiências humanas. Porque ela viveu a vida inteira de outra forma. E piriri, pororo. Tá. Tem. Só que deixa a história arrastada. Não acontece nada. Entendeu? Eu acho que... Tá me dando esse ranço. A Poppy voltou a me dar ranço de novo. Igual ela deu quando eu li a primeira vez. O primeiro livro. É... O Castil é maravilhoso, como sempre. Que Aaron também tem meu coração. É... Não sei como vai ser o final. Todo mundo diz que o final desse terceiro livro é bombástico. Que eu vou querer começar o quarto logo em seguida. Mas assim, eu tô bem... Hum... 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 Meio cansada dessa história, sabe? É... Então, eu tô um pouco preocupada. Não sei que nota que eu vou dar. Mas ele tá bem em três estrelas, assim. Sabe? Agora, começando de fato com os livros que eu li completamente esse mês. Vamos falar sobre Casa no Mar Cerulio, do TJ Klune. Eu... Tô até agora me perguntando por que eu demorei tanto pra ler esse livro aqui. Porque ele é brilhante. Ele é muito bem escrito. Ele é muito carinhoso. Ele é muito cuidadoso. Ele é muito sensível. E... Eu acho que eu não tenho nada de negativo pra falar sobre esse livro. Eu dei cinco estrelas e favoritei esse. Vamos deixar isso bem claro. Mas, pra contextualizar, esse livro conta a história do Linus Baker. Que é um funcionário de uma empresa. Que, basicamente, cuida de orfanatos pra crianças que têm poderes. É isso. Nesse universo, as crianças têm poderes. E aí, ele faz parte dessa super empresa gigantesca que cuida desses orfanatos. E aí, basicamente, chega um dia que o setor superior lá, os superiores, os manda-chuvas dessa empresa, viram, chamam ele e falam assim, Olha, a gente vai te colocar nessa... A gente vai te colocar nessa missão, basicamente, de você ir até um orfanato X. Porque é o que ele faz. Ele visita os orfanatos e confere se eles estão aptos a continuarem abertos. Então, eles falam, ah, vamos te mandar pra esse orfanato aqui. Só que ele é um pouco diferente, porque ele fica muito distante e ele tem crianças que são mais especiais ainda do que as especiais que já estão nesses orfanatos. Então, o Linus aceita. E aí, ele vai e ali a bolha dele estoura, basicamente. É muito lindo esse livro. Ele te abraça. É um livro que você se sente abraçado no final. E o que mais me encantou nesse livro foi como ele é gráfico, como ele consegue... O T.J. Clooney, ele consegue criar uma imagem do Linus de antes e o Linus de depois perfeitamente na sua cabeça. Você consegue ver a rotina do Linus antes dele ir pra esse orfanato. Você consegue ver como é a vida dele, como ela é monótona, como ela é cinza. E a partir do momento que ele entra ali nesse orfanato, a gente vê o mundo dele devagarzinho ganhando cor. Ele quebrando as próprias barreiras diante das coisas. Se desafiando, se conhecendo e descobrindo o que realmente é viver. O que realmente é você não só agir no automático, não só seguir com a onda, sabe? Você realmente tá presente ali no momento. É uma história linda, incrível. As crianças todas desse orfanato são apaixonantes, são incríveis, são maravilhosas. Eu dei muita risada nesse livro aqui. Porque basicamente, isso não é um spoiler, basicamente tem uma criança aqui que é o próprio anticristo. Imagina uma criancinha de 5 anos falando coisas bíblicas. Tipo assim, ah, eu serei a ruína deste planeta, dessa terra. Eu serei a desgraça no planeta. Sabe? Coisa assim, coisa bem fala bíblica assim. Gente, uma criança de 6 anos virando falando isso, sabe? É muito engraçado. Tem várias cenas super divertidas. A gente tem uma gnoma aqui também. Ai, esse livro é uma delícia. Você lê e você fica, nossa... É muito fofo. Eu não tenho mais nada pra falar sobre esse livro, porque ele é maravilhoso. Eu dei 5 estrelas, eu favoritei. E eu acho que ele devia ter muito mais hype do que ele provavelmente já teve. Não sei se chegou em algum momento a ter hype, mas... Leiam Casa no Marcerulio. Deem uma chance. Ele tem lançado aqui no Brasil pela Morro Branco. Muito, muito, muito bom. Muito carinhoso, muito bonito, muito sensível. Muito brilhante, tá? Sem contar que ele ensina muita coisa pra gente, tá? Ele tem uma moral ali, tem uma questão social. Tem muita coisa que você lê e você fica, nossa... Sociedade. Não tem ponto negativo esse livro. Foi brilhante. E eu não vejo a hora de conhecer os outros livros desse autor. 100% curiosa. O segundo livro que eu li, então, é uma novela que se chama Nick Charlie. Que é uma novela do universo de Heartstopper. Basicamente, aqui, a gente tá num momento bem tenso entre o Nick e o Charlie. Porque o Nick, ele terminou a escola e ele tá indo pra faculdade em outra cidade. E o Charlie vai ficar pra trás, basicamente. Então, a novela gira em torno disso. E foi muito bom rever meus personagens. Foi muito bom ver esse momento da vida deles específico, né? Em que eles têm que colocar várias coisas à prova. Então, foi muito bonitinho. Foi uma coisa leve, foi uma coisa rápida. E ainda assim, aqueceu meu coração. Adoro o universo de Heartstopper. E não vejo a hora da nova temporada. Não vejo a hora. E pra Nick e Charlie, eu dei 5 estrelas. Porque foi muito fofo. O próximo livro... Eu tenho que me preparar psicologicamente pra falar sobre ele. Porque eu tenho praticamente certeza que ele tá no top 3 do ano. Junto com Casa no Marcerulio. Eu acabei nem mencionando isso, mas com certeza entrou pra minha lista de favoritos. Mas esse aqui, ele tem uma posição especial. Eu acho que ele vai levar a medalha de ouro desse ano. Porque eu não me sentia eufórica, assim, com uma fantasia desde Trono de Vidro. Essa é a régua, tá? Trono de Vidro é a régua de euforia. É isso. Que é o bendito Fourth Wing, da Rebeca e a Arros. Esse livro aqui faz parte de uma série de 5 livros. O primeiro só que foi lançado. O segundo já tá em pré-venda. E vai ser lançado aqui no Brasil pela Planeta em 2024. E, mano, isso aqui... Isso aqui é muitas coisas. Eu vou tentar contextualizar. O livro conta a história da nossa personagem principal, Violet. Que é uma garota que desde pequena foi criada pra ser uma historiadora. Então, junto com o pai dela, ela passava muito tempo no quadrante dos historiadores, etc. E aí, ela tá nessa academia, né? Sempre esteve ali. E, basicamente, a mãe dela, que sempre foi uma montadora de dragões, vira pra ela quando chega a idade e fala assim... Olha, então, você não vai ser historiadora. A coisa que você se preparou a vida inteira. Não. Você vai ser uma montadora de dragões. E aí, a Violet, ela tem uma condição... Eu não lembro agora o nome. Mas é uma condição que deixa as suas juntas, suas articulações, os seus ossos muito fracos, muito quebráveis. Então, ela já é colocada nessa posição de muito frágil por todo mundo ao redor dela. Menos a mãe dela, porque a mãe dela é uma escrota. Ela não pode questionar a vontade da mãe dela, porque a mãe dela é, basicamente, a diretora dessa academia inteira. Então, ela diz sim, mamãe. E ela vai. E, basicamente, você entra nesse quadrante de treinadores, de montadores de dragões. E aí, você tem várias provas, você tem que estudar pra caramba. Você vai descobrindo muito mais sobre o universo. Você tem aulas de política, você tem aulas de estratégia, você tem aulas de luta. E, assim, ver a Violet tendo a condição que ela tem, tendo que passar por tudo isso, ela sai esborrachada de todas as brigas, de tudo isso. Então, ela tá buscando se provar ali dentro, porque, basicamente, existe um processo ali que você faz uma conexão com o dragão que te escolher, e você ganha poderes, e aí você aprende a montar nele, etc. Então, é pra isso que ela tá ali, basicamente. E esse livro é caótico. E aí, a gente tem aqui, meus amores, um Enemies to Lovers. E é um Enemies to Lovers bem raiz, assim, tá? Diga-se de passagem. Por que que a gente tem um Enemies to Lovers? Basicamente, a mãe dela, por ter sido uma montadora de dragão super famosa e tal, foi ela, basicamente, que prendeu o manda-chuva de uma rebelião que tava acontecendo ali, no reino. E, basicamente, o nosso mocinho é filho do manda-chuva da rebelião que a mãe dela prendeu. Então, assim, eles têm que se odiar. E é maravilhoso de assistir, de assistir, de ler. É maravilhoso. Esse livro aqui tem uma construção muito legal de fantasia. E a gente tem, ainda, eu sinto, depois de terminar esse livro e refletir bastante, eu sinto que é só a ponta do iceberg, eu sinto que ainda tem muita coisa pra ser desenvolvida aqui. Mas quem ganha destaque de verdade nesse livro aqui, que me deixou, assim, de joelhos pra essa história, foram os dragões. Eu acho muito legal histórias que... Criaturas Mágicas têm um papel não só como coadjuvante, mas sim como, sabe, principal ali, que tem uma relevância pra história. E, cara, o processo todo disso aqui, desse... Eu tenho um vlog lendo esse livro aqui, sem spoilers, pra quem tiver interesse em assistir, que é, basicamente, eu, por quase uma hora, gritando. Então, vai assistir, vai rir da minha cara, porque tá muito bom. Mas, enfim, eu dei cinco estrelas, eu favoritei esse livro. A pré-venda do segundo livro já tá reservada, eu já comprei. Porque o final desse livro aqui é caótico. A coisa inteira explode na sua cara, entendeu? E, assim, eu vou confessar. Que eu já previa que uma parte do plot do final ia acontecer. Eu já previa isso, porque... Mas a segunda parte foi a coisa que me deixou completamente embasbacada, que eu fiquei em choque, que eu falei, mano, eu terminei esse livro aqui querendo reler ele. E eu não sei... Eu não sei como seguir com a vida depois desse livro. Eu quase entrei numa ressaca literária, quase, mas eu não deixei, eu não deixei, eu não podia, tá? Mas, enfim, amei, uns favoritos do ano. Eu não tô surtando agora, porque eu tô calma. Mas, se você quer ver, realmente, o que eu achei, os surtos ali em tempo real, vai lá ver meu vlog, tá? O próximo livro que eu li esse mês foi Icebreaker, que é Quebrando o Gelo, se não me engano. Ele veio pro Brasil agora, já, pela editora Roco. E eu dei quatro estrelas pra ele. Ele é da Hannah Grace. E aqui a gente tem uma história delicinha de uma patinadora artística e de um jogador de hóquei. Muito gostosinho esse livro, tá? O ritmo dele é muito gostoso. O casal, pra mim, combinou muito, encaixou bastante. Mas aqui a gente tem, basicamente, a nossa personagem principal, que se chama Anastácia. Ela é uma patinadora, ela patina com um cara, então eles são uma dupla. E o Nate, que é o nosso mocinho, é um jogador de hóquei da faculdade. E aí, eu não lembro muito bem qual que é a circunstância que eles se conhecem, agora, pra se dizer. Ah, tá, lembrei. Basicamente, os veteranos zoam um dos rinques de gelo que eles usam pra treinar. E aí, eles têm que dividir, basicamente, a arena. Então, é por isso que eles se conhecem. E aí, eu cheguei no meio do livro, e a coisa tava dando muito certo entre o casal. E eu fiquei, ué, mas ainda tem mais, sei lá, 200, 300 páginas, o que que tá acontecendo? E aí, uma outra coisa acontece, que eu fiquei, ah, então é por isso. Mas, assim, esse livro é pra maior de 18, tá? Ele tem algumas questões, não só de cenas gráficas... hotes, mas também questões como, é... Como é que é a palavra? Distúrbio Alimentar. A gente tem relacionamento tóxico, então é importante ter cuidado na hora de pegar pra ler, tá bom? Por favor, respeitem a classificação indicativa dos livros que vocês pegam, tá bom? Eu adorei 99% dele. Só que tem um ponto, que foi o epílogo. Porque, assim, eu gosto de epílogos, amo epílogos que se passam alguns anos no futuro. Só que esse, especificamente, me deixou muito fula da vida. Porque, basicamente, a gente entende algumas coisas sobre a personagem, e ela segue uma linha de raciocínio durante o livro. E aí, nesse epílogo, a coisa não tá mais seguindo nesse ritmo, ela tá completamente diferente. E aí, eu fiquei, ué, mas... O que que tá acontecendo? E, tipo assim, o livro termina de forma super coesa, tal, super coerente. Só que, se eu pudesse, eu tirava esse epílogo e fingia que ele não existia. Tirando esse epílogo, o livro seria ótimo. Mas, enfim, eu adorei... Gente, o Nate... Eu poderia fazer um TCC sobre esse homem, tá? E, questão muito importante, enquanto eu lia esse livro aqui, eu fui chamada de solteira, com tanta força. Olha, olha. Nate, Nate Hawkins. O que se dizer? O que se dizer? Sobre esse homem. Juro por tudo que é o mais sagrado. Ele tá... Ele tá lá em cima, no ranking. Ele tá lá em cima. Porque as coisas que ele fala... Olha, eu fico até arrepiada. As coisas que ele fala, as coisas que ele faz nesse livro aqui... É por isso que a barra é alta. Por causa do Nate. É isso. Agora, eu também vou mencionar dois outros livros que foram lidos em e-book. Por isso que eu só vou colocar uma fotinha deles por aqui. Mas que ele faz parte da mesma série. Que é a série Novas Espécies, da Lauren Donner. Donner? Donner. Que eu li... Que é, basicamente, Fury e Slade. O livro 1 e o livro 2, desse Novas Espécies. E eu adorei o primeiro livro. Ele é bem guilty pleasure, bem, assim, questionável. E é gostoso, gente. É só o que eu posso dizer. Basicamente, a gente tem humanos que, nessa realidade, passaram por alguns experimentos. E foram mantidos em condição, assim, gente, de cativeiro. De testes em animais. Mesma situação. E aí, como foram feitos vários testes neles, eles desenvolveram habilidades sobre-humanas. Vamos dizer assim. Então, tem um que recebeu uma combinação de felinos. Outro, uma combinação de caninos. Outro, sabe? Coisas assim. E aí, eles são resgatados, eventualmente. E aí, o governo, basicamente, cedeu esse ambiente pra eles viverem em harmonia. Porque os humanos não estavam, pra variar, não estavam aceitando pessoas diferentes deles ali. Então, a gente acompanha essas histórias desses personagens específicos dentro dessa nova realidade deles. Então, o primeiro, que é, particularmente, o que eu mais gostei até agora, é a gente acompanha uma moça que foi quem, meio que, descobriu todo o rolê ali das pessoas que estavam sofrendo esse tipo de violência, etc. Libertou geral, tal. E eu gostei muito desse livro, eu dei três estrelas e meia. Achei muito gostosinho pra passar o tempo, assim. E eles são muito rápidos de você ler. Quando você vê, se terminou. E o segundo, que foi minha questão. Eu comecei esse livro no começo de junho. Só que eu só voltei nele no final desse mês. Porque, primeiro, eu não gostei do começo. Eu achei o começo muito... Hum, não. E eu também não gostei da forma como ele foi concluído. Porque parece que o livro foi cortado pela metade. Parece que não fecha, não amarra a história do casal ali. Coisa que aconteceu, mais ou menos, ali em Fury. Só que em Slade, a coisa ficou em aberto. E eu fiquei, ué, mas... O que que tá acontecendo? Então, por isso, eu dei duas estrelas e meia pra Slade. Mas não quer dizer que é ruim, tá? Enfim, vamos pra TBR de julho. Porque esse mês eu vou fazer. Não gostei de não ter feito TBR. Eu gosto de ter, meio que, uma guia das minhas prioridades ali do mês. Então, vou voltar a fazer TBR agora em julho. Como entramos no inverno, tentei ser meio temática, tá? Então, o primeiro livro que eu quero ler esse mês é o The Very Secret Society of Irregular Witches, da Sangu Mandana. Que é um livro cozy fantasy, que é um termo que se traduz em basicamente fantasia confortável, fantasia gostosinha. Que é uma fantasia que não envolve plot, guerra e etc. Mas sim uma fantasia com personagens fofinhos, com casal e com magia e etc. Então, tô muito curiosa pra ler esse aqui. Eu tenho altíssimas expectativas pra esse livro aqui. Porque tem uma youtuber que eu acompanho, que é The Book Leal, que ela falou muito bem desse livro aqui. Então, tô bem curiosa pra ler esse livro. Bem curiosa mesmo. O segundo livro que eu quero ler é o livro Os Noivos do Inverno, da... Cadê o nome da mulher? Da Christelle Davos. É uma autora francesa. E esse aqui é uma fantasia que quem me indicou foi a Clara, se não me engano. E... Na época ela tinha me falado que se parecia muito com o Hal do castelo animado. É... Porque a gente tem aqui, pelo menos, que eu entendi, um Enemist Lovers e são clãs. Que aí a menina vai casar com o cara do outro clã pra unir forças. Algo assim. É... E eu sei que o romance aqui não é o fator principal na história. Mas eu tô muito curiosa, principalmente, honestamente, por causa da capa. Eu acho essa capa muito estética. Eu acho essa capa muito bonita. Então, eu tô muito curiosa pra começar essa fantasia. E vai ser o livro do mês lá do meu clube. Então, é... Quer dizer, espero eu. Até então, ele tá ganhando na votação. A votação vai se encerrar amanhã. Então, espero que seja esse. Se não for, vou ler ele do mesmo jeito e também o livro do clube. Enfim. Quero muito ler, tô muito curiosa. Eu tinha começado numa época, tem até um post-it perdido aqui. Mas nem sei porque que eu não avancei. Mas, enfim, é uma série de quatro livros e eu tô muito curiosa pra entrar nesse universo aqui. Eu sinto que ele vai ser uma experiência bem gostosa. O próximo livro que eu quero estar lendo esse mês é Scarlet, da Melissa Meyer. Porque... Depois que a gente leu Cinder lá no clube, todo mundo ficou super eufórico pra continuar com a série. E comigo não foi diferente. Eu acho que tá na hora de eu voltar pra esse universo. Foi uma história que eu não tava dando nada. Pelo menos o primeiro, né? Que é Cinder. Eu não tava dando nada e eu fui engolida por esse universo. Foi, assim, muito gostoso de ler. E eu não vejo a hora de ler esse aqui. Porque esse aqui vai ser sobre a nossa Chapeuzinho Vermelho. Vai ser um reconto meio futurista ali. Depois da desgraceira que aconteceu no final de Cinder. Então, tô muito curiosa pra esse aqui. Muito, 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 muito. O penúltimo livro que eu quero ler esse mês. É um que eu acho que é o único que sai um pouco da curva. Da coisa do inverno, etc. Que é Happy Place, da Emily Henry. É um livro que eu já tô postergando pra ler. E, honestamente, é só porque eu tenho medo de me decepcionar com a história. Mas eu acho que isso não vai acontecer porque é a Emily Henry. Mas, ao mesmo tempo, eu sou insegura. Então, tenho medo de me decepcionar. Mas eu sei que eu não vou. Então, vai ser uma das minhas próximas leituras. Eu tô muito curiosa pra ler isso aqui. Quero muito entrar nesse livro aqui. Muito, muito, muito. E, por último, mas não menos importante. O último livro que eu quero ler esse mês. É um que tava no Woody Reads. Eu não sei se ele chegou a ganhar. Mas eu nem lembro de que ano que foi isso. Acho que foi ano passado. Tava na categoria de romances. Alguma coisa assim. Que é A Guarda Costas. Eu acho que eu já mencionei esse livro aqui antes. Mas é basicamente a história de uma moça que é contratada pra ser a guarda-costas desse cara super famoso. Só que, ao mesmo tempo, ela tem que fingir que é a namorada dele. Porque esse cara vai visitar a mãe. Então, eu tô muito curiosa pra essa história aqui. Eu prevejo um romancinho, meio comédia romântica. Eu espero, né? Não sei se vai ser. Mas, enfim. Tô bem curiosa pra ler esse aqui. E eu adoro a capa dele. Achei ela muito bonitinha também. Bem primavera, assim. Bem primaveril. Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta quais livros que você leu nesse mês de junho. Qual foi seu favorito. E o que você tá planejando pra ler em julho. Tá bom? Então, é isso, gente. Mil beijos pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima.